O hormônio antimuleriano, ele diz de que eu consigo ou não consigo engravidar? Não, o hormônio antimuleriano me diz se minha reserva ovariana está alta, normal ou baixa. Isto me diz. E me diz se eu farei uma fertilização in vitro, vou ter muitos óvulos, normal quantidade de óvulos ou baixa quantidade de óvulos. Mas, nós podemos confiar em que vamos engravidar? Por que ela fez um hormônio antimuleriano? Será que está tentando faz quanto tempo? Se ela está tentando faz quanto tempo, adianta ela continuar tentando ou não? Então, esse ponto é importantíssimo. Adianta continuar tentando em casa ou sem consultar? Porque o que a gente saiba do hormônio antimuleriano baixo hoje, a única coisa que faz é nos dar uma alarme de que estamos com uma reserva ovariana bem, bem reduzida.